Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja em síntese mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Em compartimentos falsos de carros, eu conheço um caso desse aí. Apesar de parecer algo inesperado, a polícia americana sabe que a tentativa de imigração ilegal através de compartimentos falsos em carros e caminhões é uma realidade bastante comum no dia a dia da patrulha de fronteira. Acontece que eles não verificavam os veículos em busca de pessoas. E sim, porque essa era uma prática comum de contrabandistas que queriam traficar drogas para o país, não pessoas. Mas com o passar dos anos, os agentes passaram a encontrar uma quantidade expressiva de pessoas que passaram a utilizar dessa tática para tentar imigrar. Os agentes dizem que não existe nenhuma regra que encontram as pessoas em porta-malas, lataria, atrás das caixas de som, dentro dos bancos, painéis e até mesmo dentro do motor. Não é isso que você ouviu, dentro do motor. Os agentes alertam que essa é uma estratégia muito perigosa, onde em muitos casos os imigrantes só sobreviveram exatamente porque foram encontrados pela polícia antes da tragédia. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso. Especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias, indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!